A Gressilva é uma empresa desde sempre vocacionada para o fabrico de grelhadores para a indústria hoteleira. Prescindindo de qualquer tipo de carvão, os grelhadores Gressilva estão concebidos todos com o mesmo princípio. A fonte calorífica de radiação de calor 100% natural está colocada lateralmente, permitindo grelhar sem chama. Obtente-se assim um grelhado saudável isento de gorduras e resíduos carbónicos. Pela sua saúde, exija um grelhado saudável. Era técnico comercial de máquinas para fabrico de móveis por toda a França. Carpinteiro, marceneiro de profissão, cansado de percorrer milhares de quilómetros como comercial, teve a ideia de abrir uma loja de móveis portugueses em Paris, que comemorou 25 anos no dia 31 de maio. Isto começou há 25 anos, portanto, 25 mais de 25. 25 foi quando abrimos a loja, portanto, começou mais ou menos um ano antes. Em 1987, abriu a primeira loja móveis Elmo em Paris. Mas antes disso, foi preciso ter noção do mercado do qual ia fazer parte. Um anito, meio anito bom, andei a fazer prospecção do mercado, a ver o que é que existia como móveis portugueses, cá no mercado, sobretudo na região brasileira. Vi que realmente não havia praticamente ninguém. Achei que era a boa altura de abrir uma loja, não é? Pronto, tudo começou por aí. A empresa Elmo foi uma das pioneiras no mercado mobiliário com assinatura portuguesa em França. E ainda hoje, 80 a 90% da mercadoria é a meia-dia no Portugal. Sendo português, sinto-me mais na obrigação e faço-se... Tenho prazer de trabalhar mais com Portugal, porque é o que eu tenho feito sempre, não é? É cada vez... portanto, todas as novas coleções é sempre feitas em Portugal. E nesta altura é verdade que temos muito bons produtos feitos em Portugal. Ao fim de 25 anos, os móveis Elmo contam com cerca de 30 mil clientes, que procuram a empresa para mobilar as suas casas, tanto em França como em Portugal. Casas em França e em Portugal, e no caso de Portugal, as pessoas podem comprar cá, fazer a escolha deles, e nós entregamos diretamente da fábrica em Portugal. Entre familiares e amigos, este foi um dia para comemorar o sucesso de uma empresa que nasceu da luta e persistência do seu criador. Bom, os 25 anos é um dia bastante comovente para nós, porque é um dia de comemoração de um acontecimento já há 25 anos. Eu tinha 10 anos, 9 anos para ser exata, e o meu irmão tinha 5 anos. E então, foram momentos difíceis na altura, porque uma criação de empresa há 25 anos não era como criar, não havia as ajudas de hoje. Bom, e portanto, não estava a ganho. O desafio não estava a ganho, mas felizmente, com a perseverança e a obstinação do meu pai, enfim, o apoio familiar também, suponho, hoje estamos cá para comemorar e rever, repensar estes 25 anos. Sou cliente do seu Machado, também tenho muito respeito e consideração por ele, porque é um homem de valor, um homem da terra, um homem que nasceu do nada e está onde está. E, portanto, aqui na zona de Paris, é um dos únicos, a não ser o único, se me engano, que tem mobília portuguesa, mobília fabricada em Portugal, para português, mobília de bom gosto, portanto, é uma boa casa. Não sou pago para dizer isso, mas os móveis, porque tenho testemunho, são testemunho, porque já comprei, tem preço e qualidade. Devo dizer que comprei aqui mobília há 15 anos e hoje está como nova. E ele até está chateado, porque não renovo a mobília que comprei. 25 anos de uma casa que traz a Paris um pouco do melhor que se faz em Portugal. Legenda Adriana Zanotto